Requerimento 19 de 2017. Requeira a mesa ouvido doutor plenário na forma regimental o envio de ofício ao senhor prefeito para que enviem essa casa cópia na íntegra do processo de contratação da empresa responsável pela realização do carnaval 2017 no município, bem como a respectiva nota de empenho. Justificativa. Esse vereador tem sido interpelado por munícipes que querem saber detalhes da realização da tradicional festa popular. Santa Cruz das Palmeiras, Jaime José Piram, vereador. O pedido aqui já praticamente vieram me questionar e eu também tenho alguma coisa comigo. Se a gente tem alguma coisa para ser feito com maior necessidade antes, por que fazer a outra e deixar o que é necessário? Então é que é uma vontade minha e de quem veio me questionar sobre isso. É saber o gasto e por que foi feito esse gasto e não foi passado pela saúde. Isso já foi até discutido aqui já. Então foi só para esse tipo de coisa que eu preciso para vir pegar e levar para esse pessoal que me questionou. E eu também estou curioso. Só isso. Gostei muito da sua iniciativa, vereador Jaime. Isso, peço autorização também para estar assinando esse requerimento, que eu também estou muito curiosa. Porque o que acontece é o seguinte. Vamos pensar lá. Você, numa família, quando você está no seu lar, a renda está curta. O arroz e o feijão tem que comprar. Você vai passear? O que vai cortar? Não, vamos passear, o arroz e o feijão deixa. Não é assim? É assim que está acontecendo? Hã? Não que somos contra carnaval. Todo mundo viu, até pulando carnaval, passou no infeito, todo mundo. Fiz fantasia, adoro carnaval. Sou a maior foliã. Mas temos que focar na prioridade. O que é prioridade? O que não está tendo repasse nenhum? É a Santa Casa? É a saúde? Não está tendo medicamento? Não está tendo material de enfermagem? Não está contratando médium? Não está fazendo... Isso é prioridade. Depois vai lá nos postos de saúde, a gente tem que ficar carçando a cara para falar, não tem a vaga. Aí não tem isso. Aí vem depois. E depois do fumo vem ninguém? Os funcionários. E dá-lhe funcionário. E dá... Ah, porque o funcionário não tratou bem eu, prefeito. Não é? Ah, porque é fácil, né? Ficar falando não. Ai, gostoso. Vai lá, a pessoa que nega, que não está fazendo repasse, vai lá você ficar falando não para o munícipe doente. Gente, meu pai está na Santa Casa hoje. Meu pai está. Ele está lá no hospital e eu não pude estar com ele porque eu fiz questão de vir aqui hoje. Minha mãe me pediu, ela falou assim, Giovana, vamos com nós no hospital. Eu, mãe, infelizmente aconteceu isso, mas eu preciso estar aqui para requerer isso, porque senão, se eu ficar lá eu vou perder uma sessão muito importante. Então, eu quero saber sim, acho muito importante também a gente ter lazer. Mas temos que focar, eu, se eu sou uma administradora, eu, uma administradora do meu lar, no caso, eu, eu vou focar primeiro nas prioridades. Vou ter a compra do mercado, eu vou... O que eu vou cortando? Eu vou cortando o superfluo, vou cortar a internet, vou cortar a televisão a cabo, vou cortando essas coisas, são coisas superfluas. Agora eu vou cortar a água, vou cortar a energia, não pode. Não pode. E é isso que está acontecendo. Vamos prestar atenção aí na mudança de valores, hein, gente. Eles, pelo amor de Deus, eu estou ficando nervosa com isso já. Em votação, os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, será encaminhado conforme solicitação. Legenda Adriana Zanotto